E aí E aí Dedicadas a Enalteci Wislau Cossi Profeta Mohamed Salam Salam por seguindo Seis horas e 31 minutos Saiu um camarão fazer passe também sem música de sexta-feira. Não mantenha-nos para... Haja Sato Camarapinto, não mamé, está na Barra Militarra. Haja Tumbulu Mané, minha mamé que está na rua ou avenida Unidade Africana. Junto com os familiares lá da rua de Gancote, nós estamos juntos. Haja Né Mané. Haja Srifo Embalou, Srifo Kasama Embalou, na Hamburgo City. Haja Geneva Kasama Jabi, na Estrasburgo. Haja Salé Sane, na rua de Bacay Sanya. Um forte abraço para vós todos. Haja Mariam Sanya Mané, não antiga, primeira dama. Após tudo, vou ter um bom sexta-feira. Não está junto. Salações para tudo, não é imigrante, na cada canto do mundo que está. Algum problema, não o telefone está à disposição. Vai passando informação. Informação com prejuíria, não é imigrante, ainda que está. Vinte e sete para sete. Será? Espero que não acabei a série de músicas dedicadas a sexta-feira. Né Mané, nha sobrinho, a grande África Rei. Eu leio um forte abraço no Sejunto. Né Mané, no Conselho 1, Polinova, Segundo Marca País. Ministro de Transportes de Guiné-Bissau. E a rubrica Cedo, Zé Carlos Teves. A rubrica É Semana, na Portugal, no Acordo Extremamente Importante da Guiné-Bissau. No Ministro de Transportes, Telecomunicações, Economia Digital. É os dias, dia 14, que assinaram o protocolo. Com o Talebá, a que a Câmara Municipal de Porto manda para o povo de Guiné-Bissau. Vinte e um autocarros a gasólio. Vinte e um autocarros para o transporte de passageiros na Guiné-Bissau. É esse protocolo assinado entre José Carlos Teves de Guiné-Bissau, Presidente de Câmara Municipal de Porto, na norte de Portugal, o Presidente de Sociedade de Transportes Coletivos de Porto. Aquele ato, Rui Moreira, Edil de Porto, Presidente de Câmara de Porto, e conta com um autocarros que está nadado para a Guiné-Bissau, como está na círcula, na perfeita, o estado de manutenção, e que ainda vai substituir elas para outro tipo de autocarros. O estado de carros elétricos, Porto, na trocaia, se é carros, é na paraúsa, é de nós, de combustível, é na perfeita elétrica. Daí que eu tenho a ideia de para ter autocarros, há países que estão nas relações com ele, nomeadamente Guiné-Bissau. Aqui na papelá, Carlos Teves, de Guiné, conta com o maior do nativo, que está representando um grande contributo para combate à informalidade do setor de transporte coletivo, que ainda está no horário da Guiné-Bissau. O ministro, lembra ainda como ainda a guineense está a deslocar de um lado ao outro nas pequenas autocarros que não deixam a toca-toca, com a maneira que Tio Ita causa congestionamento excessivo nas estradas. Eu venho aqui lá, com esse apoio, e não vai ser possível dar um passo qualitativo na criação de condições de mobilidade e conforto para acompanhar investimento que está sendo facido a nível de infraestruturas ou vias urbanas de Guiné. Esse evento é assinatório de acordo e conta também com a presença do secretário de mobilidade urbana de Portugal, Jorge Delegado, que eu referi como há momento em que está traduzindo muito bem a cooperação contínua com Portugal está na procura estabelecida com países irmãos e lembra como a proposta de parte de autocarros e bem de uma visita que fazia a Guiné-Bissau na que ira para a necessidade de criar rede de transportes públicos. Acompanhar o ministro José Carlos Teves para Portugal, lá para Porto, e estabelecido diretor-geral da administração de Portos de Guiné-Bissau, a PGB, que é o Félix Brutna Nandungue. Félix Brutna Nandungue, diretor-geral da PGB, esteve lá presente na Porto, a cerimónia, também diretor-geral de viação e transporte terrestre, Amadou Jalou. Pois autocarros, e não facilita a movimentação de gente na visão, não só na táxi, mas no autocarros. Sabia lá, já pode ter um autocarros, todos já não, que que não vai para o Porto, que que não vai para o Safin, que que não vai para o Gabu, que que não vai para o Nandê, Santa Luzia, tudo indicado. Na Portugal, e assim, ele mas só, o autocarros, o carasão, não vai para o Nandungue. Bom, os acarros teves têm iniciativas muito interessantes, de uma maneira que facilita a gente de movimentação na missão e na todas as regiões. 6 e 44 são de destaque que eu tenho no país, para criar condições para ter paz, estabilidade, para criar empregos para a juventude, para facilitar a formação de não-quadros, não-jovens. Governo tem muita coisa para fazer na Guiné-Bissau. Estado tem muita coisa para cumprir. Tempos que não na vivi e tempos que cada estado, cada país está na perta cinto para acelerar o desenvolvimento dessa terra. a nós, na Guiné-Bissau, não está discutindo a manga de aço naqueles e a companheiros. Descudar e adjudicar membro do governo que não é envolvido no problema para bem de mal que tem no país. Todo o país tem problema. mas está gerido a nível de Estado porque a visão é para desenvolver terra, que não vai prejudicar ninguém. A hós, no mundo que não está, tudo lá do Cuba, cada país Cuba, fora da Guiné-Bissau, cada país Cuba, é para trabalhar para o progresso terra, trabalhar para desenvolver o país, para transformar infraestruturas para criar condições de urbanizar terra para sinal de desenvolvimento que tem. Na Guiné-Bissau, não inverte pirâmides. Maiores contribuições de aqueles que não têm pensado como em grandes pensadores que está sendo apenas leva a cotidência de informação, entrega, calúnia. Guiné-Bissau, discutiu na Fara, não fala? Ouve, ouve. É que está matinada, mas está ouve tudo. Enquanto a gente ora com o sol, mas para amanhã cedo, o põe pé na chão. O dever de ter traçado já. O que é que eu faço? 24 horas, que acabam no trabalho? que é que eu faço para valer outra gente? Que é que eu faço para valer terra? E que leva, leva. Vai em de chefe, conta, conta. É falano que vale. É falano, suga jubi, semaneira, a gente não vem cansado diante. Fulano, tal, tal, ministério, um homem, como aquela, só, lembuleva, só, que ela trabalha de uma maneira literal. O que é que é na prova? Não é assim que é falam. Maldade tomar conta do coração de gente, até ao ponto de lutar, lutar para tirar pão na boca do filho de gente. Prejudicar o bom irmão. Prejudicar o bom irmão guineense. Conta, conta. trabalho que tem. Só o papio. Não está na inércia total. Vindo de escura. Mais uma vez, botando de agentes, trabalhando até uma hora, duas horas, mais tarde. Ministro, não, isso aí. Antediretor-geral, não, isso aí, mas já é. Acaba sem falar, vamos, descansa, até amanhã. Trabalho que tem. Nem vem cá trabalhar oito horas de tempo para servir nação. Mas está para 24 horas e cada ano para pegar um tronero, conta, conta. Produção que tem. Gostar, pensa na produção, no desenvolvimento agrário, no desenvolvimento na agricultura, porque a economia do país está na agricultura. cabralho que falaram antes. Eu vou fazer três meses, quatro, eu vou combinar da que não falou quando a gente não desenvolve o setor agrário. Se fartura que tem na terra, o problema está acabando. Pensem nisso. Não militares, tem que ser bolanhas, tem que ser campos de labor, apoiares com tratores. e vou, eu não penso na lambo arma, porque tem um campo de desenvolvimento agrário. Consigo, o problema é reverter a favor de clássicas trans, é nesta direito. Assim como o livro fazia diferentes áreas sociais do país. Formação de quadro. Porque está para si, porque é que 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 é bolsa de estudo, mas em conformidade com a necessidade de demanda do país. Mas não tem que continuar a manajer de bolsa só, de qualquer maneira. E que tem um plano traçado, o governo não precisa de engenheiros agrônomos, que eu tenho, gosto na Guiné, pouco já. Essa já é bem de tudo. A mim trabalha na agricultura. Trabalha na agricultura. Que tem para engenheiros que não tem novo risco, campo. Mas engenheiro ruínas na jata. Muito respeito para ele. Que tempo que a mim vai para a agricultura não sei de formação. Essa é na secção de topografia. Para ruínas na jata, se eu olhar ele, ele filma o que eu gosto. Risco, força, manga dele. É bem dos Estados Unidos, que tempo. Mas Justino Vieira estava risco. Mário Martins, rapaz, bonito risco. Manga dele, vai doutor Ismael, a outra que a saia não é mundo. A outra que a tem. Manga deles vai para programas das Nações Unidas, outros vai para outra vida. Gente que há na papel de formação na área da agricultura. E tem que não tem para Fidelis. Fidelis na Sambu, que era não responsável ao máximo no Departamento da Hidráulica Agrícola e Sous, na secção de Topografia. Formado na Cuba, de melhores topógrafos de Inés de Altecate. Tudo desaparece. Plano de formação de quadros para diferentes áreas que a tem. Gostou de mim fazer direito. 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 Gostou de mim mais de outro de ciências políticas. Tudo de mim. não devem pensar aqui, né? Em conjunto, tá bem? Quatro minutos para sete. Mahoma do Tif devem estar ali para contar novas na quele lugar. Bom, patrinho o calheiros de Rui Sangara, na Bom Tempos, na Caminha a Passos Laros, a fita no programa de Aos, sexta-feira e a Corpo da Saia cansado. É conservador ante segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não é para toda a gente. Fica nada fácil para voltar com o assunto de começada. Não poder ficar pés no programa. Chamado a atenção a todos filhos de Guiné. não se dia não concílio de interesse de segunda-feira. Então, não não fazia coisas curto. Chamado todo filho de Guiné para cautelar para bem de bom nome do país para conhecer como há estado existir. Não é que alguém falasse até em estado pequenino. Na ex-andança existência de filho de Guiné na posição é um bocado contrário um bocado complicado. Não o presidente de Assembleia Nacional Popular passa algum constrangimento na Marrocos de que e na decori conferência parlamentar sobre cooperação sul-sul a engenheira domingo sem a espera ou busca caminho de Tanaf a busca de que estava já na Marrocos mas infelizmente que foi feliz para essa redundância nesse evento. Aqui as conferências parlamentares sobre cooperação sul-sul e tem tema central discutir relações parlamentares entre todos os países. Na escenda presidente da Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau fazia uma intervenção cirúrgica assuma esse hábito na descascar país politicamente na enumerar aquilo que ele julga é mal no país presidente da república gestão de política nacional manga de história problemas que tem manga histórias é que foi um discurso feliz no ponto de vista desse colega se gostar adentro presidente de daquela conferência que é presidente da Assembleia Marroquina pedir desculpas à Guiné-Bissau à autoridade de Iné-Bissau no nome de sua organização acaba com o discurso do Engenheiro Domingos Samos Ferreira é deletar por completo porque está no papel de assuntos que quer interesse daquela conferência presidente de parlamento de Marrocos com a dirigir sessão reconhecer e falar como houve uma falha administrativa na primeira presença domingo semestre lá ou na papia sobre assuntos políticos de Guiné-Bissau presidente do parlamento marroquino pedir desculpas autorais de Guiné-Bissau falar com aquele fórum e papia de assuntos parlamentares cooperação parlamentar e não assuntos políticos de país e falar eles é que até mete boca nas assuntos políticos de outros países Marrocos com o Guiné-Bissau tem uma boa relação por isso ele é desculpa às autoridades de Guiné-Bissau e é decidir retirar por completo toda a comunicação que o domingo se vamos esperar fazer senão apoi é presidente do parlamento marroquino da ele jessa permettez-moi chers collègues d'annoncer qu'une faute administrativa a été commise en invitant à representar le parlement de l'état frère de la Guiné-Bissau et qui n'est pas un membre qui n'est pas un président de sénat je suis de cette occasion pour présenter nos excuses aux autorités de l'état frère de la Guiné-Bissau en insistant sur l'importance des relations entre nos deux pays et le respect des affaires internes de chaque pays nous retirons aussi l'allocution qu'a prononcée monsieur l'honorable Domingos des travaux de ce forum le Maroc ne s'agère pas dans les affaires internes de chaque pays et parlementaire qui parle de relation parlementaire et non pas de choses politiques parlementaire 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 que é presidente do Senado e falar, ela pediu desculpas à autoridade de Guiné-Bissau e ela retirou todo o pronunciamento de seu colega Domingos Sons Ferreira. E falar essa conferência que está me debocando em assuntos políticos de um país, Marrocos, que está a fazer. Guiné-Bissau e Marrocos têm grandes relações e é capaz de permitir entrar em assuntos internos de qualquer país. Daí que é suspendido a comunicação da engenheira Domingos Sons Ferreira e ela tira por completo toda a gravação dessa intervenção aqui em Parlamento e apelido desculpas à autoridade de Guiné-Bissau. Como fala ali na começada, como foi infeliz, não é presidente do Parlamento entrar numa situação delicada para um político, um responsável da Assembleia Nacional Popular de um país. Lá era apenas de cooperação parlamentar, que é como eu penso a fazer a nível do Parlamento, que há aqui relações como se estabeleci, que há aqui situação de não deputados, que é que o Parlamento deve fazer para beneficiar, não só parlamentares, mas a povo que quer representar, esses aspectos que o tipo de realçaram nesse evento. Lá em que é evento, vou lá falar, presidente de não ter sido assim, assado, não é fritado, política de não ter sido assim, assado e fritado, sistema lá e assim, que luto lá e para ali, o chefe do Parlamento marroquino fica envergonhado e com medo, porque esse país tem uma relação exemplar com Guiné-Bissau, é capo do odiado sumatintes, que no seu trabalho parlamentar é banalmente boca em assuntos políticos, assuntos internos de um país. Portanto, é essa que é a história que eu fiquei resistindo numa página não linda, não é gostaria de falar, página negra, o negro, o corno e pele, muito interessante e bonito, mas numa página pouco bonito, a história de um parlamentar guineense, infelizmente. E eu sou, muito feliz, nem na rua, guineense continua com as dificuldades de vivar lá, e eu falei na matélico garrafa, e não é a história de hoje ainda. Mas vamos lá para o pecado, que é incrível ler a parte da notícia. E, chão, podemos ter um espírito tranquilo, calmo não tem que estar preparado para o hobby que é que cada sabe mas eu não tenho notícia não tenho nada escrito não é mal mais com você eu nunca tenho que fazer mal é que eu nunca tenho que estar bem ali para desmentir eu tenho notícia e notícia está na toda parte do mundo e cabe-me que eu falar Bob, presidente do parlamento marroquino que é aqui na PAP mas o seguinte, tem que estar preparado porque alguém como se fazer política vai ficar se preparado para o hobby então é texto em adiante o publicado tudo parte do mundo e não passa então é inclusive discurso de engenheiro Domingos Simões Pereira e faz-se lá aqui em parlamento no Marrocos na Raba está ali, o discurso está ali vou ouvir esse discurso vou ouvir presidente do parlamento marroquino que aqui fala simples para retirar todo esse discurso é a Chagumar é a Chagumar é a Chagumar está na transportar problema político interno ele, né fazer trabalho na que conferência na que conferência que é destinado para aquilo aquilo aqui fala ele não está para pedir comparação parlamentar e não de assuntos políticos e eles é que até fazem ingerência em assuntos políticos de qualquer país aquilo aqui é papel na Bíblia mas a Bostambe precisa ser um bocado humilde um bocado humilde bom acompanhar a informação bom saber o que é que tem e que é nada demais é normal mas o senhor Domingos pode ter ideias de pensando como aquilo aí for um apropriado país situação interna de Guiné-Bissau situação política de Guiné-Bissau sobre a Chagumar na Bruxelas normal que pensa como lá também por fácil bom mas a Bruxelas que é junto com o Marrocos presidente do Parlamento Europeu e que é igual o presidente do Parlamento Marroquino aliás Chagumar e poder levar transportar problemas internos de Guiné-Bissau lá e que mandei para descrever e descrever e acabar que elas falaram não ali não até me dibocam assuntos políticos de qualquer país não é papel ali de cooperação parlamentar sur-sur para tudo mas o senhor não quer como a gente vai ver não é só na ponte para repetir para esses por para cansar ali eu estou agora com um amigo para ver ali a mim a mim que ouve francês para ler francês francês A questão do governo do Estado, frere de Guinebissau, que não é um membro, não é um presidente do Sénat. Eu sou, em essa oportunidade, para apresentar as autoridades do Estado, frere de Guinebissau, em insistir sobre a importância das relações entre os dois países e o respeito das as internações de cada país. O que é amigo falar? Lá é papel de assuntos parlamentares e não de assuntos políticos. Eu falei, foi falha administrativa, não combina o engenheiro Domingos para o papel ali, Domingos Mons Pereira, que é o presidente do Senado. Aquele aqui é papel. O que é amigo falar? Eu falei, ali, não estava sem gerência em assuntos políticos de outro terra. Tanto aí, não apresentando as desculpas, as autoridades marroquinas, as autoridades de Guinebissau. A mim, como o Francisco Mar, que é aqui é papel. Agora, para o papel, que é logo, logo, não é fazendo a margem. É, agora, isso aí a gente tem paciência. A boa de Bocamá, com si, Domingos Mons Pereira, de Guinebissau, assim, está ali. Bocamá tem boa relação com ele, de Guinebissau, assim, está ali. Mas, cara, quem está podendo nesse campo de ação? A minha respeita, se correrias, que não fazia correrias políticas. Que não fazia, se a atividade política é normal. Mas, ainda que o problema está nela. Não fala Bocamá. Ele acha que o fórum é apropriado. Partido do princípio, como é lá, está no espaço apropriado para expuir problemas de Guinebissau. Lê. E faz assim. Que lá se falaram, não, lê cacau para matar para ação dos políticos do país. Não vai até meter na boca, na boca nação dos políticos do país. Guinebissau, com o Marrocos, também, agilante as relações de cooperação. Não desculpa-se a autoridade de Guinebissau. E não não retira tudo para palavras do engenheiro Domingos Mons Pereira. Lê. Hã. Não está bem com o papel. É a bosta. Não vai até deixar gente. Será por um cantinho que estão fazendo. Ok, a malamba se seja a prima mandem morir, cantar de rito. Chuchinho na capa, bocacinho na capa. Bom, a não, não é bem. Não foi só notícias que eu tenho ali, não contou, tá bem? As notícias estão na tudo plataforma digital do mundo. E tudo empresa tem, tá bem? O Marrocos, eu sigo aqui na Guinebissau. Lá, a informação está limpa, o bus, está por um ar. Ela não, simplesmente, não faze passe, é só aquilo com o papel. Tá, não, só com o papel. Bom, mas uma boba, eu tive um bom nervo. Não só apontar ele, gostei, engraçado. Não vou ser afino a resposta, mas de resposta. Como a, o humor, suco, em barroba, a face-nama, na Côster e Marfim. É. Primo. Mas, assim, se eu vou apontar aqui, com o humor, o humor, que eu faço, na Côster e Marfim. Então falo, né? Porque a minha nome, o humor, suco, em barroba. Minha nome é draman. Não, tá.